Olá amigos da Doze Indies Brasil, hoje trazendo um pouquinho de House Music aí para vocês. Vamos mostrar alguns clássicos que a gente tem disponível aqui na loja. Começando aí com Plastic Dreams, Tecnotronic, Parama Party, capa original, Sonia, Can't Forget You, Oplus 3, It's a Fine Day, Promocop, Undercover, Faithless, Inner City, Big Fan, mais um clássico, Lady Gaga, Just Dance, capa original, mais um da Lady Gaga, Paparazzi, Madison Avenue, Don't Call Me Baby, Lisa Stance Field, Never Never Gonna Give You Up, Heart Soul, Back Together, Wink, CC Music Factory, esse aqui é o remix do Take A Talk, é um importado duplo, que tem os remixes do Take A Talk, e Hobby Hobbs Boricua, esse é duplo, muito legal. E tem muitas outras coisas legais aqui na loja, faça uma visita, www.dozeindiesbrasil.com, compre pelo nosso site, receba no conforto da sua casa, ou visite nossa loja em Jacarapaguá. Funcionamos de segunda a sábado, estamos aqui para lhe atender, sejam bem-vindos.